...criminalista e somente um criminalista pode apresentar o caso no tribunal. Entendo. Ela nem vai encontrar as cinzas. Sente-se. Obrigado. Bem, eu vi no jornal que a pobre senhora French foi encontrada morta com a cabeça esmagada. E também dizia no jornal que a polícia estava ansiosa para me entrevistar, já que visitei a senhora French naquela noite. Portanto, eu fui ao distrito policial. Deram algum conselho? Eu não sei bem. Me perguntaram se eu queria fazer um depoimento e disseram que o escreveriam... ...e que poderia ser usado contra mim no tribunal. Isso seria me aconselhar? Agora não pode ser evitado. Eles foram muito educados e pareceram bem satisfeitos. Pareceram satisfeitos, Sr. Wohler? Ele acha que fez um depoimento e terminou aí. Não lhe é evidente, Sr. Wohler, que será encarado como o principal e lógico suspeito neste caso. Eu tenho receio de que o senhor seja preso. Mas eu não fiz nada. Por que seria preso? Estamos na Inglaterra, onde não se é preso e condenado por alguma coisa que não se fez. Tentamos não fazer disso um hábito. Mas pode acontecer, não é? É claro. Houve o caso daquele rapaz, qual é o nome? Adolf Becker, ou Becker. Esteve preso durante oito anos e de repente descobriram que fora outro sujeito. Ele era inocente. Um caso infeliz, mas houve o ressarcimento. Ele recebeu perdão, uma quantia da coroa e voltou à sua vida normal. É, isso foi bom para ele. Mas e se fosse assassinato? E se ele fosse enforcado? Como teria voltado à sua vida normal, então? Sr. Wohler, não deve ter um ponto de vista tão mórbido. Desculpe. É que essas coisas todas estão me pressionando. É como um pesadelo. Tenha calma, Sr. Wohler. Eu estou colocando nas mãos do mais experimentado criminalista de Londres. Mayhill, vamos esclarecer isto. Posso ter feito algo sem ética. Peguei seu charuto, se não estou aceitando o seu caso. Não posso. Estou proibido. Meus médicos nunca permitiriam. Lamento muito, meu jovem. Entretanto, se quiser que o caso seja tratado por alguém de renome, eu recomendaria o Sr. Brogan Moore. Conhece-o? Sim, eu conheço um homem muito hábilo. Apoio a recomendação de Sr. Wilford. Muito bem, Sr. Se pensa assim. Segure, por favor. Carter? Sim, Sr. Gostaria de ver Brogan Moore aqui assim que ele sair do tribunal. Muito bem. Sr. Wilford, jamais conheci tal insubordinação. Nem quando fui enfermeira nas linhas de frente durante a guerra. Que guerra foi essa? A guerra da Crimeia, sem dúvida. Vai gostar de Brogan Moore. Teve um treinamento excelente comigo. Esta manhã, eu não tinha nenhum advogado. Agora, de repente, eu tenho três. Acho melhor explicar a Sr. Wilford que eu tenho pouco dinheiro. Não vou poder pagar as custas e honorários. Arranjaremos um quarto advogado para processá-lo. Acho que ele não vai receber muito, porque não trabalho há quatro meses. Que tipo de trabalho faz? Bom, meu último trabalho foi como mecânico numa firma de serviços de motor. E o chefe implicava comigo o tempo todo. Eu aguentei o quanto pude e depois saí.